Este é o Arroz e Informação, com Sara Santinho e Flávia Brito. Boa tarde. O Festival de Todos está à procura de voluntários. As candidaturas estão abertas para qualquer pessoa até ao dia 28 de agosto, através do e-mail festival.todos.gmail.com. A nona edição do Festival decorre nos dias 8, 9 e 10 de setembro, no campo dos Mártires da Pátria. O Festival de Todos é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, com a Academia de Produtores Culturais e com a excepcional ajuda da Junta de Freguesia de Arroios. Vai acontecer de 8 a 10 de setembro, portanto, num fim de semana, cheio de espetáculos, de experiências, de oportunidades também de provar as comidas do mundo. O Festival Todos, como o seu nome diz, é mesmo para todos. Todos os espetáculos e todas as nossas iniciativas são gratuitas, portanto, de entrada livre. É preciso ganhar uma senha que se vai buscar, mas não há custos envolvidos. A partir de 11 de setembro, abrem as inscrições para as aulas de yoga no Ginásio da Pera. As inscrições podem ser feitas nos polos da Junta de Freguesia, mediante a apresentação do cartão de cidadão e do pagamento de 5 euros mensais. Os participantes destas aulas, do ano passado, podem renovar a inscrição de 4 a 8 de setembro. Um género alimentar que reverte para instituições de solidariedade é tudo o que precisa para participar no 7º Festival Bicicleta Solidária, que vai ocupar o Largo do Intendente Pinamanique no dia 10 de setembro. Passeios de bicicletas, uma oficina de velocípedes e animação de rua, são algumas das atividades em que se pode participar nesta festa solidária. Neste caso será o sétimo, o sétimo festival. Vai ter lugar no dia 10 de setembro, com base, com partida e chegada no Largo do Intendente. Temos sido apoiados pela Junta, mais uma vez iremos ser apoiados pela Junta de Freguesia. e tem tido um sucesso, do nosso ponto de vista, e dos participantes interessante. Muito animado o encontro. Não é uma distância muito grande, são 6,5 km. Qualquer pessoa faz por dentro da cidade. Damos uma volta à cidade, a um perímetro, para podermos partir e chegar ao Intendente sem grandes percalços. Há uma concentração às 9 horas e a partida é às 10. O custo da inscrição é levar um pacote de arroz, dois pacotes de massa, cada um, ou um conjunto de pacotes, de acordo com o seu orçamento, e que acha que deve contribuir. E nós confiamos à Junta essa distribuição às pessoas que mais precisam. Nós não conhecemos, podemos estar a dar a quem precisa e a quem não precisa. Assim, a Junta tem uma realidade do dia-a-dia das pessoas que têm necessidade. E nós confiamos esses bens à Junta. Estamos-lhe agora a conhecer mais um dos projetos a votação no Orçamento Participativo de Arroios 2017. Sensibilização para o Tratamento Correto do Lixo. É um dos 39 projetos. Até dia 22 de setembro, qualquer cidadão pode votar em 3 projetos distintos que queira ver implementados na freguesia. Olá, eu sou o Alessandro Sarmento e o meu projeto chama-se Sensibilização para o Tratamento Correto do Lixo. É um projeto na área da higiene urbana que pretende sensibilizar a população para a importância de cuidar do espaço público, com recurso a cartazes e sinalética, tanto em português como em inglês. As ruas Francisco Senches e Cavaleiro Oliveira nem sempre estão muito limpas e a colocação errada de resíduos e a acumulação de lixo em locais proibidos são só alguns exemplos do cenário que queremos mudar com esta proposta. A ideia já cá está, só falta o seu voto no projeto número 10. De 14 de julho a 22 de setembro, vote na sede e nos polos de atendimento, online em participa-roios2017.pt ou por SMS gratuita. Só falta o seu voto. Está a chegar a 11ª edição do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. O evento conta com uma secção infantil-juvenil, o Lobo Mau, onde é abordado o terror de uma forma lúdica e pedagógica. O festival decorre de 5 a 10 de setembro no Cinema São Jorge, no Teatro Tivali BBVA, Cinemateca Júnior, entre outros locais da cidade. Para mais informações, pode consultar o site em rodapé. Vamos agora aos condicionamentos de trânsito em Arroios. O Campo dos Mártires da Pátria vai estar com constrangimentos de trânsito a partir de sexta-feira até dia 31 de agosto, das 10 às 16h30. Já a Avenida Casal Ribeiro vai estar condicionada no sábado, das 8 às 18h. Quanto às lavagens, a equipa de higiene urbana lavou a Avenida Almirante Reis e a Rua Marques da Silva na madrugada de hoje. Durante o período de verão, o Polo dos Anjos está aberto das 9h30 às 18h. Já os Polos da Pena e de São Jorge de Arroios abrem das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h. A sede mantém o horário de atendimento habitual e o Polo do Saldanha encerra durante o mês de agosto. Portanto, como sabem, chegou as férias. Os horários estão reduzidos. O Polo do Saldanha, que é no Mercado 31 de Janeiro, está encerrado até o dia 31 de agosto. Depois temos os outros Polos de atendimento. Temos o Polo dos Anjos, aqui no Mercado de Forno de Jolo, que está aberto das 9h30 até às 18h, sem interrupção para almoço. O Polo da Pena, na Rua do Saico, é o Campo de Santana. Está aberto das 9h ao meio-dia e meia e da 1h30 às 5h. Os serviços são todos assegurados em todos os Polos, conforme estavam até aqui, sendo, portanto, atestados, provas de vida, união de facto, licenciamento de cães, registro de canídeos e de gatídeos. Pode fazer as provas de vida, qualquer informação que precisem. Estamos ao vosso dispor, portanto, apareçam. Estamos aqui para os servir. A sala de leitura Clube Minhal-Varenga encontra-se encerrada até dia 1 de setembro. Já a Biblioteca São Lázaro está a funcionar em horário de verão até ao próximo dia 15 de setembro. A Biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h, com fecho para almoço, das 13h às 14h. Estamos aqui na Biblioteca São Lázaro e, apesar de estarmos em agosto, vamos continuar abertos. Neste período de férias vamos ter que fazer uma pequena adaptação dos nossos horários e, assim, estaremos abertos de segunda à sexta, e só de segunda à sexta, das 11h às 19h, encerrando para o almoço, das 13h às 14h. E estamos de portas abertas com imensas novidades, porque é agora, durante o verão, que as novas aquisições da Biblioteca, tanto a nível de banda desenhada, DVDs infantis, DVDs para público adulto, ficção, não ficção, livros infantis, romances estrangeiros, etc. Tudo isso está agora a ser disponibilizado. Venham cá e vejam logo, na própria estante, as novidades que nós temos. E são ótimas obras agora para um verão, para um verão de sol, de calor e também de alguma leitura e entretenimento. São as notícias que marcam a atualidade da freguesia nesta quinta-feira. Tenham uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto